Olá, eu sou a professora Marisa e essa é a nossa série de leitura da editora SBN, a Bíblia em uma história para cada dia do ano. Inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostaram. Hoje nós vamos ler o nono dia de abril, que está registrado em Juízes 16. O ponto fraco de Sansão. Hum... Toda vez que Dalila perguntava a Sansão, ele inventava algo e não contava o verdadeiro segredo de sua força. Dalila já estava irritada aos extremos quando resolveu arriscar tudo e disse Como é que você tem coragem de dizer que me ama se não é sincero comigo? Você já me enganou três vezes. Com certeza também é mentira o amor que você diz ter por mim. E por alguns dias, Dalila sempre voltava a esse mesmo assunto. Incomodando Sansão até que ele resolveu contar. Pois bem, nunca cortaram o meu cabelo, porque sou consagrado a Deus. Naquela época, os consagrados não podiam cortar os cabelos por um certo tempo. Desde quando fui concebido, se cortarem o meu cabelo, perderei toda a minha força. Dalila, satisfeita com sua descoberta, mandou chamar os príncipes filisteus. Eles foram até ela e lhe deram dinheiro. Dalila contou tudo a eles. Tentando agradar Sansão, Dalila o embalou em seus joelhos e o fez adormecer. Chamou um homem que cortou as sete tranças do cabelo de Sansão. E ela disse triunfante, Acorda, os filisteus estão aqui para te pegar. Mas, dessa vez, Sansão não tinha mais a força de Deus. Os filisteus o prenderam e o levaram para Gaza. A deslealdade derrota qualquer amizade. Derrota qualquer pessoa. Tchau. E até amanhã. E até amanhã.